Vamos lá, Rose, a gente vai ter dois assuntos bem importantes aqui e vamos passar essas informações para o ouvinte. O primeiro é em relação ao relatório da CPI da Covid. Está marcada para hoje a votação para aprovação ou não do relatório, um relatório extenso, e nós acompanhamos nos últimos dias uma intensa movimentação para incluir uma alteração nesse relatório. O senador do Amazonas, Eduardo Braga, tem feito ali articulações para incluir o governador do estado, Wilson Lima, entre as indicações de indiciamento na CPI da Covid. Queria que você falasse para a gente sobre isso, e a gente, claro, não pode esquecer que Eduardo Braga aparece como um dos principais adversários de Wilson Lima na eleição do ano que vem. Na semana passada, na leitura do relatório do senador Renan Calheiros, a principal articulação, a principal expectativa era em torno do nome do presidente Bolsonaro. que crime seria indiciado a partir da conclusão deste relatório da CPI da Covid. Vindo à tona todo o conteúdo do relatório do senador Renan Calheiros, a gente viu a semana que seguiu, eu estava de folga, mas acompanhei também, o estranhamento, não só na Amazonas, mas na mídia nacional, do não indiciamento das autoridades do Amazonas neste relatório. Nada, né? Eles não estavam incluídos entre os indiciados. E uma série de pessoas que não foram sequer ouvidas pela CPI estavam entre os indiciados. gerou uma série de polêmicas em relação à falta, à crise do oxigênio aqui na Amazonas, porque este foi o fato determinado que instaurou, que motivou a instauração da CPI. E é neste argumento que se apega o senador Eduardo Braga, que é um dos membros da CPI, no sentido de defender publicamente, e aí ele já deu uma série de entrevistas, ontem ele deu uma entrevista na CNN por 20 minutos, já vi matérias em tudo que é local, ele defendendo que há uma incoerência, não é correto, no entendimento do senador Eduardo Braga, que o presidente e outras autoridades federais sejam indiciados por tudo que aconteceu aqui no Amazonas, dentre outros assuntos também, e que as autoridades do Amazonas, o governador Wilson Lima, portanto, esteja de fora deste relatório. O senador Eduardo Braga apresentou uma espécie de emenda ao relatório do senador Renan Calheiros, e também já fez várias reuniões com ele, são as informações que circulam, informações que a gente consegue captar também, conversando com os dois senadores do Amazonas na CPI, desde a semana passada. Esse relatório do senador Eduardo Braga tem mais de 100 páginas, ele defende, portanto, o indiciamento também, a responsabilização que a CPI compreenda, e admita que o governador do Amazonas também teve responsabilidade na crise e na pauta de oxigênio aqui no Amazonas, e na morte, nas mortes por asfixia. E ele também pede o indiciamento de outros secretários de Estado de Saúde e Executivos. No caso, ele pede o indiciamento do Marcelo Scampelo, que no período da pauta de oxigênio era o secretário de Saúde, hoje ele responde por uma outra pasta, de gestão de recursos relacionados ainda à infraestrutura. E ele pede também o indiciamento de outros dois secretários, Rafael, que não estavam nesse contexto da crise do oxigênio, mas estão envolvidos naquele outro escândalo lá da compra dos respiradores inservíveis na loja de vistas, um grande problema, e até hoje é um grande problema, no governo Wilson Lima, que o tornou o governador réu há cerca de um mês. Então, o Perseverando e o João Paulo, eram secretários executivos, eles também estão no relatório do senador Eduardo Braga, como membros do governo que merecem ser indiciados pela desarticulação, desestruturação, na leitura do senador, que provocou essa desassistência aqui no Estado do Amazonas. Há ainda um estranhamento, por meio da mídia nacional, que os estudos com a proxalutamida no Estado do Amazonas, que foram colocados aí como uma situação de extrema gravidade pela Unesco, não estejam também no bojo dos indiciamentos e das conclusões relacionadas aí ao trabalho da CPI da Covid. Bom, hoje a expectativa toda é de polêmica. Eu falei agora pela manhã com o senador Omar Aziz, falei ao longo da semana também com o senador Eduardo Braga, então a expectativa é de polêmica, e há uma expectativa, sim, de que esse indiciamento, o governador Wilson Lima e esses secretários, não escapem do indiciamento hoje. Haverá também, pelo que eu pude perceber, discussões da possibilidade de indiciamento de outros governadores, também além do governador Wilson Lima.